Recebi o novo coração do Pai, José, vamos louvar ao Senhor essa canção, esse momento de comunhão, aleluia, você que está em casa também, querida, adorando o Senhor, tempo de você, né, está em comunhão, vença o medo, vença a preguiça, vença o cansaço, vem para o templo, vem estar com a igreja, adorando a Jesus, glória a Deus, mostra aqui os irmãos aqui nessa comunhão, aí, Kelane, vamos filmar aqui os irmãos, vamos lá, Maclei, levanta Maclei, acorda aí, vamos lá, em frente, adorar o Senhor, glória a Deus, Jesus é bom, olha aí os irmãos, na casa do Pai, adorando, glória a Deus, vem para cá também, vem estar com a gente nessa comunhão maravilhosa, um pouquinho mais de teclado para mim aqui no retorno, aleluia, agora chegou, glória a Deus, cadê o povo na TV, cadê o povo na imagem na TV, as irmãos, os irmãos, cadê os irmãos aqui, isso, vamos lá, Dalet, isso, mostra aí o pessoal, Marclei, mostra o pessoal, isso, meu irmão, glória a Deus, vamos prender, vamos prender nessa câmera aí, Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, cadê o som do violão? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, retorno ao violão, Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, Uma família, vivendo o compromisso, do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, Diga pra ele, você é uma bênção na minha vida, meu irmão, vamos lá, isso, isso, vamos lá, é de olho fechado, cantar de olho aberto, vamos lá, ô, Recebi o novo coração do Pai, bora no anelzinho, aleluia, vamos lá, Tiago, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, e como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo, Eu te abençoe, eu te abençoe, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, vamos nisso, e somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, aleluia, Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a glória do Senhor, uma família, Vivendo o compromisso, do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, Diga, canta com o irmão, hein, vai, precioso és para mim, querido irmão, Irmão, boa tarde, vai, boa classe, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso, Sâmia, és para mim, querido irmão, Eu já ensinei essa canção para vocês aqui, mas vamos ver se vocês aprendem novamente, vocês relembram, continuando, Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a Ti, expressar o meu louvor, expressar o meu amor, Tua vida em mim, Tua vida em mim, Só isso aí, só isso aí, vamos aprender, Pai, eu quero, Pai, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero ser igual, Expressar o meu amor, expressar o meu amor, expressar o meu amor, Tua vida em mim, Tua vida em mim, É fácil, não é fácil, vamos ver se vocês aprendem, vamos lá, vamos lá, vamos adolescentes, vamos lá, Pai, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero ser, ser igual a Ti, expressar o teu amor, Expressar o teu amor, Tua vida em mim, expressar o teu amor, Tua vida em mim, mais uma vez, Expressar o teu amor, expressar o teu amor, Tua vida em mim, amém, irmão? Como é bom viver em comunhão, né? Como é bom, a gente sente falta da igreja, Apesar de nós estarmos, com a comunhão com os irmãos lá em São José do Egito, nesse domingo, Tudo abençoado, vidas entregando-se a Cristo, pessoas sendo renovadas, os irmãos nos acolheram muito bem, Mas a gente sentiu um pouquinho a falta da, da nossa casa, né? Aquela casa nossa, sim, que é, que é estar aqui com os irmãos, né? Com os irmãos, que a gente tem afinidade, que a gente adora, que a gente louva, Mas graças a Deus que tem irmãos para fazer esta obra, para dar prosseguimento, ter um presbitério, Ministra, canta, prega, dirige o culto e, e dá sequência à obra de Deus, Mas isso é porque, a gente vai se apegando, né? A gente vai tendo a comunhão, a gente vai sentindo falta, E parece, quanto mais velho a gente vai ficando, mais apegado a gente vai ficando, Não é verdade? Então, quero dizer para os irmãos que eu amo, amo estar com os irmãos aqui, Amo, sou vida, amo estar com as famílias de Deus, reunido nesse lugar, E isso é a expressão da bondade de Deus sobre nós, né? Então, que a gente possa valorizar essa casa, valorizar essa família, Quero cantar a canção com vocês, que fala assim, Aclama ao Senhor, toda terra, e canta, Vamos cantar essa canção também antiga, Ministra, e muito final de semana, né? Domingo foi, manhã, tarde, noite, Gagano também está sofrendo a bichinha, Vamos cantar juntos, não tem um litro no telão hoje? Então, as canções bem conhecidas, para você acompanhar com a gente, Tá bom? Te adoramos, Jesus, nesse lugar, Mas bem-vindo aqui, Jesus, Meu Jesus, Meu Jesus, Meu Jesus, Salvador, Outro igual, Não há, Todos os dias, Eu louvarei, As maravilhas, Do teu amor, Diga consolo, Consolo, Abrigo, Abrigo, Força e refúgio, É o Senhor, Com todo o meu ser, Com tudo o que sou, Sempre te adoro, Orarei, Aclame ao Senhor, Toda a terra, E cantemos, Poder, Majestade, Louvores, Ao Rei, Montanhas, Se prostrem, E rujam, Os mares, Ao som, Do teu nome, Alegre, Te louvo, Por teus, Grandes feitos, Firmado estarei, Sempre te amarei, Incomparáveis, 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 São tuas promessas, Diga, Incomparáveis, São tuas promessas, Incomparáveis, Incomparáveis, São tuas promessas, pra mim Senhor Deus nós reconhecemos que não existe Senhor, herança maior, que não existe palavra mais poderosa e fiel do que a tua Senhor Tu és o nosso tesouro Tu és a nossa poção Senhor, Tu és o maior bem que nós temos e nós declaramos nesta noite com alegria Senhor por isso nos voltamos para Ti em adoração reconhecendo Senhor a Tua majestade a Tua soberania Deus, e junto com toda a criação nós celebramos e junto Senhor com toda a terra com as montanhas, com os rios com os animais, com o sol com a lua, com as estrelas com o universo, o universo que Te adora e nós Senhor que o Senhor colocou como coroa da criação nós também Te celebramos o nome nós também adoramos e exaltamos a Ti Deus Todo-Poderoso Senhor de toda a terra Aleluia Declare meu Jesus Meu Jesus Salvador Outro igual não há todos os dias eu louvarei eu louvarei as maravilhas do teu amor então diga consolo consolo abrigo abrigo refúgio e força é o Senhor com todo o meu ser com tudo o que sou diga sempre te adorarei sempre te adorarei aclame ao Senhor toda a terra e candemos poder, majestade louvores ao rei montanhas se prostrem e ruja aos maris ao som do teu nome alegre de novo por Deus grandes feitos firmado estarei sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas pra mim Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade louvores ao rei Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome alegre de louvo por teus grandes feitos firmado estarei sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas pra mim pra mim Receba a nossa vida Senhor Receba a nossa adoração nesta noite o culto que prestamos a ti Senhor é tudo pra te exaltar Senhor é tudo pra te engrandecer neste lugar Deus porque não há outro não há outro como tu não há ninguém semelhante Senhor ninguém que se compare a tua majestade seja bem-vindo nesta casa ser bem-vindo